Boa noite. A tempestade ensina o sonhador que acúmulo de emoções pode se voltar contra ele de maneira destrutiva, podendo irromper em atitudes impetuosas que afastam oportunidades ou no desconto de frustrações em pessoas ou situações que não necessariamente são fontes de incômodo. Valeu! Deixe um like e inscreva-se até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri